Em entrevista ao podcast 4 TalkieCast, Jaycee Arruda desabafou sobre histórias inusitadas. Divulgando o terceiro livro erótico, a modelo disse ter transado com oito caras em uma casa de swing. Já transei com mais de oito em uma noite, além de chupar e fazer carinhos. Quando me reconhecem na casa de swing, todo mundo quer me comer, revelou ela. Na sequência, quando questionada sobre transar em troca de dinheiro, ela disse que nunca fez e não se sente atraída por isso. Nunca fiz sexo por dinheiro, mas transava com um cara que tinha muito dinheiro e ele me dava uma ajuda para eu pagar meu cartão. Era meu sugar daddy. Já me ofereceram para fazer programa em Angola e outros países, mas não topei. Se o sexo for em troca de dinheiro, perde o conceito de prazer para mim, argumentou. Machismo Com mais de 4 milhões de seguidores, Jaycee Arruda revelou em conversa com a Marie Claire, que sempre sofre machismo em suas publicações na rede. Além disso, ela destacou que muitos dos comentários são feitos por mulheres que se incomodam com a liberdade mostrada na web. Quando uma mulher resolve tomar as rédeas da sua vida e se libertar de uma sociedade extremamente machista e opressora, assumir a liberdade, ser dona do seu corpo, da sua vida, da sua vagina, ela realmente incomoda. Eu fico feliz que algumas mulheres são realmente livres, iniciou. Além disso, ela apontou que diversas pessoas fingem felicidade em uma vida sexual repleta de infelicidade. A maioria finge ou nem mesmo isso. São relatos que eu recebo todos os dias, infelizmente. Algumas não conhecem o próprio corpo. Aceitam traições e submissões por não se libertarem sexualmente. É necessário ter pessoas que falem sobre esses tabus. As pessoas têm vergonha de conversar e as mulheres ainda são tratadas com inferioridade pela sociedade. Foi dessa forma que fomos criadas, infelizmente, argumentou. Polêmica Há mais de 10 anos, Jayse foi constrangida por causa de um vestido rosa em uma universidade de São Paulo. Na época, ela sofreu muitos ataques machistas e linchamento. Eu tinha 19 anos, eu estava muito na mera asterisco, eu fui humilhada por mais de 3 mil pessoas. Eu fui esculhambada, me chamaram de tudo quanto é nome. Não tinha um lado bom naquilo. Mas a partir do momento em que eu saí do papel de vítima, consegui um advogado e me posicionei. Aí eu disse, agora vocês estão fritos na minha mão, o engraçado é que era um vestido que eu paguei 50 reais, eu comprei na liquidação. Eu amava ele, eu me sentia tão bem dentro dele, ajudava minha autoestima, eu me sentia tão bonita. Então eu não entendi porque agrediu tanto as pessoas, contou. Eu não entendi porque eu era um vestido de vítima. Obrigado.